Música Ai que nojo Aê Hoje eu acordei com saudade de você Vejei aquela foto que você me ofertou Com a nova caneca vai pro inferno Vinheta de abertura de Sérgio Cruz E este que vos fala está no ar Mais um ai que nojo Acordei militante Daqui a pouco vou vestir minha camiseta do Major Costa e Silva E vou dar uma banda, eu disse banda Pela cidade, olha aí Ontem eu esqueci de mostrar pra vocês Eu esqueci de mostrar Olha aqui o verso que bonitinho Está escrito assim Depois do ai que nojo O melhor é mandar para o inferno O daí é teu poço Não é maravilhoso? O link está aqui embaixo Só pra você Esse café delicioso que eu estou tomando Estou tomando um café, gente Que o Virgílio Pimenta Esse Virgílio Pimenta É uma pimentinha só Olha, enviou pra mim Que eu sou membro do Clube do Café Experiências do Virgílio O Virgílio chama Muito obrigado A produtora todo mês Manda um café Especial Trabalhado e tal A produtora deste mês é Maria Helena Monteiro Propriedade Fazenda Monte Alto Dourado, São Paulo Altitude 730 metros 100% Arábica Catuaí Amarelo E Acatã Deve ser a qualidade do café O tipo do café, não é? Seleção Peneira 1718 Eu gosto quando é 1718 Se for, eu nem pego Torra Agtron 65 Pontuação 84 Processo Cereja Descascado É natural Acidez acentuada Corpo licoroso Doçura marcante Com notas de morango É verdade Ele tem um Uma coisa de frutinha Assim Que você não quer largar mais Sabe aquela frutinha gostosa Você fala Ah, eu quero, eu quero Ah Com notas de morango Castanha e mel Muito obrigado Virgílio Parabéns Maria Helena Monteiro A produtora Tchau 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 A única coisa que eu sei É que as pesquisas estão dando Covas empatado com o Russomano Sim, deve ter sido a mesma pesquisa Que falou que o Bolsonaro não seria presidente em nenhum quadro Vai pro inferno Esse noco desse prefeito Que agora aos poucos Está reabrindo As bibliotecas Que desde março Estavam fechadas Você nem de ficar em casa Nem ler Você podia Você era obrigado a ficar assistindo Era não Porque eu nunca fiz isso Nunca entrei nessa palhaçada Essa porcaria de televisão Entendeu Que só falava do assunto Que eles queriam Que era a covid Eles estão empatado Está empatado na casa da sua mãe Querido Não está empatado nada Até porque o pequeno Dória Ele faz questão De fazer um distanciamento Do Covas Como eu não Sei que é um ótimo gestor Está tudo sob controle É um ótimo gestor Não conheço Não conheço Não conheço Ah um ótimo gestor Ótimo prefeito Ótimo prefeito Deve ser relíquido Deve ser relíquido Vai pro inferno Vai eu pequeno Dória Você está vendendo bem Aliás vocês podem se preparar Que de agora em diante O que vai ter de mexã Em TV E em rádio Sabe Aquele mexã Tome cuidado A vacina está chegando Porque ele tem que vender Ele tem que enfiar a goela Abaixo dos outros De quem aceitar Porque eu não vou tomar Essa porcaria de jeito nenhum Aliás não vou tomar Porcaria de país nenhum Da Rússia De Oxford Dos Estados Unidos Eu não vou tomar vacina Ponto final Tá Mas Podem se preparar Que rádios Vão começar a disparar Merchan Né Porque aí tem a grana Da mídia Sem anúncio federal Mas tem o estadual E o municipal Pra poder tomar vacina Entendeu Então de distanciamento O Covas e Dória Não tem absolutamente nada Porque um é fantoche Do outro O Covas é um fantoche Do 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 Pequeno Dória Simples assim Tá bom? Então eles vão enfiar Via merchan Pagamento Que eles vão ficar fazendo propaganda Pra você achar que aquela porcaria Daquela vacina É segura E é boa Amanhã De manhã Adorei quando o Bolsonaro falou Não será obrigatória Porque não é E a gente Se precisar A gente faz a rebelião Da vacina Que eu acho que São Paulo Tá muito pacífico Com essa palhaçada toda E eu não estou reconhecendo A minha própria cidade Onde eu nasci A cidade que fez a revolução De 32 Cheia de honra Aguentar esses palhaços Inocuos Mandando todo mundo Ficar em casa Porque agora vai ter a eleição E depois eleição Se ele não conseguir vender A vacina dele Que é o que ele quer Você pode esperar Que vai ter outra palhaçada Porque a Europa Que também tem interesse Em vender Porque tem os cabeças De vírus lá Que são os pequenos Dórias locais Que também tem muito interesse Já estão querendo Já estão fechando tudo A Itália Onde eu vi aí Os Escamparini Que é uma papista De primeira ordem Eu falei Ah, essa agora vai falar Das igrejas queimadas Do Chile O que? Lockdown na Itália Porque a Itália Fez o contrário da gente O governo central É que inicialmente Mandou fechar tudo Matou todo mundo Dentro de casa Porque não podia sair Nem pra ir pra Pra ir pro hospital Tinha que ficar em casa Ou seja, já matava Dentro de casa Depois que fizeram Essa bobagem Mataram um monte de gente Não deu resultado E mandaram usar Essa porcaria Dessa palhaçada Aqui Porque isso é um protesto Vocês sabem disso Aí agora eles mudaram A estratégia O que que eles fizeram? Não, não, não Agora nós vamos fazer o seguinte Prefeitos e governadores É que decidem Ganharam de outra A Lombardia Seguiu o exemplo de Paris Tudo fechado Das 11 da noite Às 5 da manhã Você acredita Numa palhaçada dessa? Enquanto isso A Suécia Sem máscara Sem nada De mãozinha no bolso Andando pela rua Como gente normal E como eu faço Aqui em São Paulo Ou seja Vocês esperem Que depois das eleições Vai ter essa palhaçada A Itália inverteu o ciclo Tá? É simples assim Mas eu acho Que a gente tinha Que tava na hora Se começarem Pensarem Pensarem Em fazer essa palhaçada Fazer a rebelião Da vacina Não vamos tomar vacina Coisa nenhuma Porque existe uma coisa Chamada cloroquina E esse nome Cloroquina não era proibido Só aqui Porque até agora se fala Mas é proibido Até hoje na Europa Ninguém sabe Muitos não sabem Nem que existe Porque existe O interesse De deixar a pessoa Dentro de casa Então que morram eles lá Morram Uma boa viagem Pra vocês Europeus Fiquem aí Fiquem longe Se quebrem sozinhos Economicamente E sanitariamente Mas não encham o saco Fiquem vocês aí Onde vocês estão Ok E a Itália Que é o meu segundo país Infelizmente Tá nesta palhaçada também Porque tem interesse Em vender A tal Da vacina Chinesa Tá certo Era o que eu queria dizer De repente Eu vejo que a Globo Se vocês perceberem A Globo Que tá tanto defendendo Essa porcaria Dessa vacina A Globo Ela desandou Em dois anos Ou seja Era um Leviatã Era um Titanic Não é a Globo Um monstro Da comunicação Que de repente Se quebra Mas como que ela Se quebrou assim Agora a gente Entende porque Que a Globo Quebrou tão fácil E está Se quebrando Tão fácil Agora a gente Consegue entender Porque tiraram O dinheiro público Dela A Globo Nós é que Financiávamos Pra ela Nos enganar Vocês estão Percebendo A situação Como é que é Porque Ela começou A crise da Globo Exatamente Quando o Bolsonaro Entrou no governo E cortou A verba federal De anúncio Ela vivia Do nosso dinheiro Ela Ela ditava A moda Ela dizia O que era bom Ela escolhia A presidente Ela fazia tudo Com o nosso dinheiro Simples assim Desculpe Simples assim Agora cabe um Vai pro inferno A ponto De no Jornal Nacional Dar mais destaque Pra lockdown Do que pra igreja Queimada E mais católica Que a Globo Sei lá o que que é Papista De última De primeira geração Que tem uma Correspondente em Roma Que vê um papo E a joelha Ela vai e me fala Do lockdown E esquece Das igrejas Queimadas Olha Como tá perdida Editorialmente É uma emissora Mais católica Que a Globo Impossível E que fica Criticando Os evangélicos Tá boa Amanhã de manhã A Globo Disse que Collor Era Não só a Globo Toda a imprensa Que ganhou Muito dinheiro E sempre ganhou Muito dinheiro Com Verba pública O Collor Era o caçador De marajás Deu no que deu O Enéas Era um louco E hoje Estamos vendo Que aquele louco Era um dos homens Mais sábios Que nós tivemos E nós o tratamos Como louco A Globo Disse que Lula Era o pai dos pobres Quando ela não conseguiu mais Porque ela já fez A palhaçada do Collor E não conseguiu mais segurar O povo queria uma opção Então ela fez do Lula O pai dos pobres E ganhou mais dinheiro ainda No governo Lula E agora A Globo A Globo se propõe A destruir A imagem De Bolsonaro Porque não lhe dá Grana Só que quem está sendo Destruída É a própria Globo E eu estou achando Isso muito bom Mas muito bom Mesmo Enquanto isso A única coisa Que eu sei É que O Marcelo D2 Chorei a noite toda Ele falou Que ele Vai embora do Brasil Ai O que eu sou Marcelo D2 Vai pra Califórnia Só que na Califórnia Lindô Você vai ficar no meio Da companheirada local Tudo bem Mas lá não tem palhaçada Viu Lá não tem palhaçada E os processos lá São muito altos Fica falando Das bobagens Que você fala aqui Que você não só É deportado Se você não pegar Uma cana Antes Entendeu O bonitinho Aquela coisa feiosa Só podia ser companheiro Mesmo Tem gente estranha Que você não sabe Se está do avesso Ou do direito Janaína Você não vai apoiar A vacina Janaína Põe aquela roupa De azulejo português Janaína Põe a vacina Do Dória Falei Eu tive que fazer Uma escolha Uma escolha Muito difícil Nesse momento Mas eu acho Que tem que tomar A vacina Vai Janaína Você é uma louca Entendeu Você está parecendo Aquele Mamãe Chupei Botaram ele No ombro De um fortão E se bobear Ele não saiu mais Mamãe Chupei Está em cima Do outro Até agora Vai Continua 1% Só está lá Para pegar Grana Pública Mas ele fala Que ele não Usa dinheiro Público Então se ele fala Que ele não Usa dinheiro Público Está tudo bem Parabéns ao acordo Brasil e Estados Unidos Firmado Mais um acordo Firmado ontem No mistério Das relações Exteriores Parabéns Brasil Sim América Para os americanos Monroe Já dizia isso 1820 Sei lá Quanto Quatro Talvez Que a doutrina Monroe América Para os americanos Deixa os europeus Para lá Deixem os asiáticos Na deles Vamos fazer o comércio Como tem que ser feito Mas entendeu Finalmente o Brasil Encontrou o seu rumo Que é a América E não ficar pagando pau Para aquela francesada Não é que eles adoram Ter apartamento em Paris E com aquela Europa Toda viciada Toda cheia de problemas E Cheia de interesses próprios Portanto vamos ficar Com os americanos América Para os americanos Grande beijo para vocês Tudo de bom Um beijo para Gustavo De Montes Claros Depois a gente conversa Au revoir